Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Pokémon Dark Rising E bom, eu avancei bastante aqui no jogo, né? Avancei, eu acho que até demais Mas, um Pokémon evoluiu aqui do time Olha isso! Embar... Feira de Gator, mano, olha só que toque Serperior Dragonair, né? Um evoluiu O Duzion, né? Tá aí, level 34 Daqui a pouco ele vira um Solosis, né? Tamo aqui na caverna assustadora E, mano, é sério, aqui é tenso, velho Eu tava tentando avançar um pouquinho mais no jogo e não consegui, velho Tem uma batalha ali que é tensa, mano Isso aqui devia ser chamado de batalha... Caverna das Explosões, na verdade, né? E galera, se o vídeo parar do nada, se terminar antes de eu dar o sinal de tchau, né? Não se preocupem Se o Mobizen, ele é bugado e sempre será bugado Eita, pega Meu Deus, volta Meu Deus, cara Eu acho que foi aqui Não, não foi aqui ainda Ah, foi aqui Não, não foi aqui que eu perdi É, foi tu Não Ah, não Foi mais lá pra frente Beleza Beleza Outra Deu de bugar ou porcaria? É tenso, galera Os autorepéu aqui Prossegui Não é tu É esse carinha aqui Galera, esse ser humano é tenso de enfrentar Estar nesse jogo e vocês vão entender Turco e Miss Devos A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que matar primeiro o Turco Porque o Turco Ele tem Cara Um golpe muito sinistro Será que eu uso o terremoto? Acho que não Vamos usar um quebra-tijolo E Escalda nele Miss Devos Miss Devos usou um Protect ali Mas não adianta que ninguém vai atacar ela, né? Tomou ali Vamos usar um Escalda ali nesse Turco Pra ele já morrer E ele não usar Aquela explosão Federaligator Level Level 36 Vamos lá Agora um Graveler, né? A gente tem que ficar matando Só eles Esses carinha aqui Do lado Porque é tenso, né? Ele não vai morrer na hora É sério? Nossa, mano Aí sim, hein? Beleza Temos mais dois Pokémons Pra batalhar Nightshade Foi em quem? Ah, o Filarigator Ele tanca, mano Ele tanca Filarigator usou os Calda Acertou Aí o Metangue, né? E matou na hora, mano Nossa, que Eu não Eu não imaginava A gente tá se dando muito bem Nessa batalha aqui, hein? Vamos lá Lança chamas E Crunch Embora Lança chamas Caraca, mano Uma batalha que parecia ser mó tensa Eu vou ganhar, velho Assim, simples Beleza, então, né? Ganhamos Vamos prosseguir Aqui no jogo Normalmente Bom, galera Voltei Eu vou fazer mais algumas batalhas Aqui, tá? Vou prosseguir Ah Quer batalhar não, tio? Ah, melhor ainda Eu vou prosseguir aqui, então No jogo E quando eu batalhar bastante Chegar no objetivo Que a gente precisa chegar Nessa caverna Eu volto aqui com vocês É, mas aquela batalha lá Foi tensa mesmo, hein? Bom, galera Voltei Essa parte pode ser Uma das partes mais Difíceis A parte que eu vou lutar Contra Um lendário Contra essas mulheres Aqui também Beleza Nossa Ali já vai ter um Entei Vai ser tenso demais, galera Golem e Gengar Eu tô com Ferarigator E Amboar Caraca, eu tô com os Pokémon Centos, mano Ok Ferarigator Crunch no Gengar E Brick Break no Golem Sludge Bomb Ok Nossa, Ferarigator Segura, Ferarigator Ah, segurou bem de boa Toma, Golem Morre, morre, morre Nossa, mano É muito resistente É verdade Ferarigator Usou Crunch Um dos melhores golpes Do tipo noturno Nossa, quase morreram Ih, terremoto Caraca O Amboar vai se ferrar, né Ah Gengar Ah, ele tem o Levitate, né Claro Tá Crunch E Brick Break, né Shadow Ball Em quem? Nossa Não Amboar Caraca, velho Vamos de Ser Perver Cara, essa pode ser Uma batalha mais tensa Que eu já fiz, talvez Beleza Gengar Tchau Nossa, mais Mais três Pokémons, velho Cloyster Nossa, me dei bem ainda Rock Slide Ferarigator Segura Escalda E Gigadreno Cloyster se protegeu Nossa, que filho da mãe Ai, não Ser Perver Nossa, cara Não sei se eu vou conseguir Passar disso aqui não, hein Tá tensa essa batalha, galera Acho que eu vou até cortar, hein Tá Quando eu terminar isso aqui Eu volto, então Galera, eu tô perdendo Eu acho que eu não vou conseguir, cara Sobrou só Eles dois, mano Não vai dar, velho Mano, tem que vencer As duas meninas De uma vez, mano Nossa Weezing Tá, tô com o Pokémon certo Pelo menos Nossa, velho Da onde que o Doozion Vai resistir? Ó Resistiu ainda Beleza Vamos lá, Doozion Psíquico Eu acredito em você, Doozion Mata na hora, Doozion Isso, Doozion Caraca, Doozion Boa, mano Nossa, ele resistiu até Não imaginava Nossa, quanto é XP Level 36 Boa, Doozion Isso aí, mano Bobo Fett Ai, cara Tá tensa a situação Boa das sombras, Doozion Consegui atacar primeiro, cara Nossa Senhora Mano Falou Falou Me orcou Boa Cara Olha o dano que eu dei É super efetivo ainda também Olha isso, mano Counter Doozion Doozion Fez um bom trabalho Doozion Cara Se eu vencer agora O Dragonair É o melhor Pokémon É muito Difícil Vamos lá Mete o Pulso Dragão Vamos lá, Dragonair Não acredito em você Não acredito mais Ah Não Velho Não Perdemos Galera Eu falei Cara Esse é o jogo Mais difícil Da franquia Pokémon Mano E isso Acaba sendo Injusto Na moral Velho Vontade Mano De começar Firehead E desistir Dessa série Mano Uma vontade Gigante Mano Vocês não tem Noção Na moral Mano Tem que treinar Mais 200 anos Pra conseguir Pera aí Galera Que eu vou ter que treinar Mais Uns 25 anos Muito tempo Melhor dizendo Né Até eu conseguir Chegar naquela Bosta Dentei Mano Galera Eu não consegui Eu perdi Até o próximo episódio Eu vou tentar Treinar Mas olha lá Eu tô com pouca bateria Então provavelmente Não vai ser hoje Que eu vou gravar O outro episódio De votar aí Na hoje Não Então Espero que tenham gostado Dos vídeos que eu lancei Hoje Plantas Forzones Pelúcia E esse É nóis J.Pando Falando e vazando Fui Até o próximo episódio De Pokémon Dark Rising Falows Tchau 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 Tchau